Estamos, em primeiro lugar, dizendo que a denúncia que foi recebida pelo presidente Eduardo Cunha foi uma denúncia fundada apenas em dois pontos, que são, respectivamente, a abertura de seis decretos de crédito adicional e a chamada situação decorrente do Plano Safra, que vulgarmente é chamada de pedaladas do ano 2015. Na medida em que se discutiu tudo nesse processo, na medida em que houve uma discussão de tudo nesse processo, já houve aí uma contaminação do processo. Por quê? Porque se tratou de outras denúncias, fazendo com que os parlamentares, ao julgarem a questão, ao avaliarem a questão, estivessem falando de outros fatos que não da denúncia.